O líder do Grupo Wagner ameaça retirar as unidades da cidade ucraniana de Bahmut na próxima quarta-feira. Evgeny Prigozhin queixa-se da falta de munições e acusa a cúpula russa de condenar os seus homens a uma morte inútil. Parte das declarações são feitas enquanto aponta para um campo cheio de cadáveres com o uniforme militar do Grupo Wagner. O líder do Grupo Wagner diz ainda que o plano seria tomar a totalidade da cidade de Bahmut a 9 de maio, o dia da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazi, mas que sem munições a tarefa será impossível. Prigozhin avisa que a 10 de maio vai entregar as posições na cidade às unidades do Ministério Russo da Defesa e retirar os militares da linha da frente para onde possam lamber as feridas. O porta-voz do Kremlin recusou comentar a ameaça.